A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a Operação Simulação com o objetivo de combater um grupo criminoso que atua no descaminho de mercadorias e na lavagem de dinheiro na região de Londrina. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, 4 em Londrina, 8 em Arapongas, 1 em Maringá e outro no interior paulista. Além disso, houve o bloqueio judicial de bens, móveis e imóveis e recursos financeiros mantidos nas contas dos investigados até o limite de R$ 6 milhões. O grupo comercializava e importava mercadorias vindas do Paraguai sem o recolhimento de tributos. Os criminosos também utilizavam empresas de transporte rodoviário para armazenar os produtos do país vizinho e adotava manobras para eliminar ou reduzir as consequências das fiscalizações, ou seja, utilizava laranja de cotas. Pessoas que viajariam até a região de fronteira apenas para assumir a propriedade de mercadorias eventualmente apreendidas. Os investigados respondem pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, com penas que podem chegar a 18 anos de prisão.